A NET se arruma toda para dar uma voltinha de carro, mas não é qualquer carro não. Se o cabelo já está no clima verde e amarelo, dá só uma olhada como ficam os dois carros da família Lovati na época da Copa. Ela e o cunhado Sérgio capricham nos adereços. Aliás, quem começou essa ideia de enfeitar os veículos foi o Sérgio, mas a família toda embarca na festa. Essa ideia surgiu de repente, eu achei que a rua estava um pouco desanimada e nós começamos a animar. Um começou a trazer bola, outro começou a trazer bandeira. Nós começamos a enfeitar os carros e daqui a pouco tinha uma carreata enorme, mais de 12 carros um atrás do outro. E já virou tradição. Há mais de 10 anos a família Lovati enfeita os carros e sai pelas ruas do bairro nos dias de jogo. E por onde passam, fazem sucesso. De 4 em 4 anos a gente sempre enfeita, então já é obrigação e todo mundo adora. O carro faz sucesso por onde passa, mas não foi moleza chegar nesse resultado aqui não. A família ficou trabalhando a noite inteira para o carro ficar estiloso assim, desse jeito. E pensa numa família animada. Tem até mesa decorada com as taças da seleção e bolo para assistir aos jogos da Copa. Nós temos que acreditar no Brasil e temos que lutar, né? E nem a cachorra da família, a Nina, fica de fora da festa. O senhor Deusdite, no início, estava meio resistente, mas logo se rendeu e vestiu a camisa da seleção. Vai ficar de quanto esse jogo hoje? Eu acredito que vai ficar uns 3 a 0, 3 a 1. Até os vizinhos também embarcam na festa. Se é ano de Copa, todo mundo já fica esperando os carros da família Lovati animarem o bairro. É para vibrar mesmo pela Copa, pelo Brasil. É uma energia positiva. Todo ano essa animação, todo mundo reunido, vizinhos, familiares, todo mundo, amigos. Sempre essa animação. E parece que os carros entraram em campo dando sorte para o Brasil. A seleção venceu a Sérvia por 2 a 0. E a família Lovati segue empolgada para os próximos jogos. E que venha o México!